Então, quando eu leio a mística feminina, desculpa, quando eu leio o mito da beleza, por exemplo, eu tenho três extensões do curso que são o mito e o queer, eu tenho também o mito e a monogamia, que a gente parte também do mito e a monogamia, como a criação do mito foi feita para fomentar um mercado de economia sexual da reprodução pós-guerra, ou seja, você não criou um mito de que a única mulher bonita do mundo era Marilyn Monroe à toa, você não criou uma hiperprodução de imagens de mulheres, de mulheres para casar e de mulheres para transar à toa, você precisava vender um estilo de vida de domesticidade para vender eletrodomésticos, você precisava revitalizar uma ideia hipersexualizada das pessoas para que elas se reproduzissem, o baby boom dos anos 60 e 70 não teria acontecido sem a hipersexualização das mulheres a partir dos anos 50, entendeu? Então essas coisas todas têm um contexto histórico e elas existem dentro de um contexto histórico da produção daquela mídia e essa narrativa de mídia, ela existe por um motivo. Tá certo... 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 Tá certo...